Agora as 9 horas e 16 minutos, carro da platina chegando. Vamos ver... Ituiutaba, Iberaba? Parece que a linha é Ituiutaba, Iberaba. A combinha da platina chegando, abastecer com cargas e encomendas. Quando eu vi esse carro chegando eu pensei que era o São Cristóvão. Ah é, não vem nenhum São Cristóvão hoje, espero ver. E lá no fundo chegando mais um Mascarello da Expresso Araguari. Ele está chegando. Agora para o desembarque. Olha lá, vai o Expresso Araguari. Rapidinho, só oi, tchau na plataforma. Olha lá no fundo. Deixa eu olhar atrás, ó. E aí 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 para o Berlândia, uma das maiores linhas do intermunicipal mineiro, é forte. O Berlândia, uma das maiores linhas do mar. 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 Olha que chique detalhe das... O Berlândia, uma das maiores linhas do mar. O Berlândia, uma das maiores linhas do mar. 9 horas e 56 minutos, chegando o Expresso Araguari. De Araguari para o Berlândia. É, o Mar chegou e já saiu. Moralzinho, uma das maiores linhas do motorista. O Berlândia, uma das maiores linhas do mar. O Berlândia, uma das maiores linhas do mar. O Berlândia, uma das maiores linhas do bar. O Berlândia, uma das maiores linhas do mar. 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 Rote rota de Cambiara para Uberlândia. Rote rota de Cambiara. Rote rota de Cambiara. E da fiscalização, parece que tudo é resolvido. Agora 10 horas e 33 minutos, chegando o Eucatu. De Colatina para Porto Velho. É muito virado ali de Porto Velho para Colatina. Acho que pelo horário seja o contrário, posso estar enganado. De Colatina. 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 10 horas e 48 minutos, lá vai Okatu, vou mudar o ângulo de filmagem aqui para favorecer mais o ônibus. Essa viagem é nó, queria, queria muito. 11 horas e 2 minutos, chegando ali o carro da Express Araguari. Ah é gente, durante o dia aqui é bem fraco, eu creio que o movimento maior, creio eu, se você for busólogo daqui ou quem mora aqui, sabe, puder me confirmar, eu acho que o maior movimento aqui da Rodoviária de Uberlândia era madrugada. 10 horas e 3 minutos, Rod Rotas, para Goiânia. 10 horas e 4 minutos, eu acho que é... De Franco. Franco e Goiânia. Esse G7 dele aí, tá bonitinho, ó. O que vocês acham, gente, uma BH Belém? Uhul! 10 horas e 5 minutos e saída do Araguari. Então, gente, eu creio que esse ângulo que eu tô, acho que muita gente vai gostar dele. O complicado é o sol, viu? Hoje o sol não tá ajudando. Tem nem o vento. Vou puxar aqui. E Araguari. Claro, Uberlândia. É forte. É forte. Ó, empoeirão, ó. Uhul! 11 horas e 12 minutos. Platina. Vamos ver se o Vicente consegue ver. De Crinópolis, para Uberlândia. É, não vê ele chegando. É, 11 horas e 20 minutos. Chegando o São Cristóvão. Tava doido pra ver, né? É, esse aí vai desembarcar. 900. Eu não lembro se foi esse que eu viajei. Lembrando, tá, gente? Todos os vídeos que tem... Todos os anos que aparecer aqui na movimentação de viagem no canal, vai estar linkado na descrição, tá bom? Ó, o São Cristóvão, rapidinho. Ó, que poeirão, hein? 11 horas e 24 minutos. Roderota saindo. Roderota. A CIDADE NO BRASIL 11 horas e 30 minutos chegando o Expresso União Será que o 8x2? É, o 8x2 de Rio de Janeiro para Uberlândia E logo atrás São Cristóvão Pato de Minas para Uberlândia Está chegando A gente queria embarcar Há mais um Expresso União De Uberlândia Para Jatai A CIDADE NO BRASIL going to the letting of ourselves das no a a a a Transcrição e Legendas Pedro Negri